E aí galera, beleza? Aqui é o Dexy, bem-vindos a mais um vídeo de Ark e já vou pedir desculpa desde o começo porque eu tô meio doente, se eu ficar, minha voz tá estranha aí, sei lá, tô meio doente, é isso aí, galera, primeiro deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui ó, essa é a paradinha dos besouros, eita lasqueira, esse aqui, esse amarelo aqui ele é muito filho da mãe, velho, fica aí, ó, fica aí, ele fica tentando sair ó, nossa, esse tipo ele fica tentando muito sair, cara, ó, não dá nem pra acessar ele assim, mas dá pra acessar por aqui ó, e eles são grandes galera, ó, os outros quatro tá bonitinho aqui, quietinho ó, pode ver ó, todos dá pra acessar, todos eles estão no Wondering, Por aí eu deixei o de metal no meio né, que a gente coloca, tenta colocar as mesas mais próximas ao metal aqui, pra poder só tipo chegar aqui ó, fazer aquele esqueminha né, chega aqui, qual a distância que dá, mais ou menos aqui ó, aí acessa aqui, um, dois, três, vou tentar pelo menos colocar três coisas perto dele, é, não dá pra colocar aqui porque eu acho que vai ficar muito grande aí, não vai dar pra gente acessar. O de cimento fica do lado, o azulzinho aqui é o de polímero e tal, aí na, cada ponta tem o de madeira e o de pedra aqui, esse miserável aqui que, mano, fica quieto aí, fica quieto na sua, velho. Aí, disfarçando, disfarçando, querendo virar aqui ó, fica aí dentro, nossa velho, esse bicho é muito ruim pra entrar aqui, esse deu trabalho, aí fica assim ó, tá vendo? Aí eles vão ficar aqui ó, trabalho escravo mesmo, nossos escravos. Bom galera, seguinte, o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? Ah, muita gente, muita gente me pediu pra fazer o, Legendary, opa, Legendary Power, que é o que a gente vai fazer. Ó o Catorze montando a base dele, vou dar spoiler mesmo, tô nem aí. Cadê? Ah, nosso dragão tá na base, tá, deixa eu ir lá, deixa eu pegar aqui um pouquinho de Hair Flower, ok. Pra nada né? Eita porra, pra fazer isso, a gente precisa, calma aí, pera aí, vamos buscar o dragão lá, deixa eu trocar aqui, tem coisa aqui nesse bicho? Não. Vamos buscar o dragão que a gente já, né, já vai tá com ele, aí já consigo ver tudo direitinho, maravilhoso, ia pro final daquele mesmo. Ó lá, ó lá, meu guinel, nossa senhora. Prime, me, wyvern, guinel. Ah não, me solta bicho. Cara, essa base aqui é impossível, eu vou ficar muito feliz de desmontar ela. Muito, muito, muito feliz. Ah, foi a base, pera aí, te mostrar uma coisa aqui pra vocês, meninos. O que eu falei que ia fazer? Sou ruim? Falei o que ia fazer e fiz mesmo, ó. Calma aí. Esse é o meu galpão. Nossa, bati com a cara no muro do meu galpão. Ah, pelo amor de Deus, olha isso, cara. Que bagulho insano. Olha aqui, ó, onde tava aquele bug lá. Olha aí, ó. Cara, não tem nada, o pessoal falou que tá indo pra uma coisa, tipo, o chão é diferente, velho, na boa, mano. Não tem nada de diferente aqui, velho, ó. Nada, 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 velho. Eu não sei porquê, bug é muito estranho. Mas, eu gostei do resultado final, ó. Ficou tipo uma varandinha. Uma entradinha, ó. Recuada. Eu ia colocar dois portões, mas eu lembrei que era quatro, então deu pra colocar só dois. E, ó, ficou a entradinha, ó. Bonitinha. Né? Gostei, galera. Do bug, conseguimos tirar numa coisa bonitinha. Ficou legal. Coloquei o portal, coloquei o portãozinho de metal, metal, glass e tal, né? Pá, 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 pá. Cadê o meu... Ué? Cadê o meu bichinho? Oi. Oi, senhorita. O que é que cê... Oi. Alô. Hello. Oi. Hello. 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 Beleza, vamos lá. Ah, eu já tirei ele. What the fuck? Foi eu que tirei? Nossa, velho. Foi eu que tirei? Não, não foi eu que tirei. Foi aquela que tirou? Meu Deus. Eu não sei quem tirou. Ó, tudo bem, vai. Bom, vamos lá. É... Ai, caraca. Fiz besteira, velho. Bom, pra upar ele pra legend... Upar não. Pra evoluir ele pra legendar power, a gente vai precisar de 300 metal, toxic já tem nele e uma matrix core. Eu tenho essa matrix core, galera. Mas, eu só tenho uma. Então, a gente vai tentar fazer aquela paradinha lá de ter muitas matrix core. Mas, eu deixei a matrix core aqui, na águia, que eu trouxe pra base. Vocês estão ligados? Vocês não estão ligados, né? Cara, cadê a matrix core? Ah, miséria burra. Menino burro. Tava com você o tempo todo. Tudo bem. Olha o quanto ele tá batendo, galera. 100 mil ainda. 100.900. Belezinha, vamos lá. Deixa eu ver se... Acho que eu... Nossa, mano. Eu odeio sair desses bichos e ficar bugado, cara. É... Dá pra colocar a senha? Pick up. Demolition. Bom, não sei se dá pra colocar a senha. Enfim. Vamos lá. Vamos colocar aqui. E vamos fazer isso. Mil. Ok. Agora a gente vem aqui. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Coloca aqui. E... Grind. E... Temos mil matrix core. Faça assim, galera. Eu tô usando aqui o... Grinder. 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 Do S Plus, tá? Porque o... Grinder original não tava funcionando esse esqueminha aqui. Beleza? Então tá bom. Então temos uma matrix core. Para, pá, pá, pá. Vamos pegar aqui, ó. Metalzinho maroto. E... Meu Deus do céu. Ah, galera. Dá pra... Ai, meu Deus. Tô me chamando. O que foi, senhor? Arruma aquele brinquedo que nós conseguimos lá na... Na arena lá. Rapaz, qual o brinquedo? Pera aí. Aquele brinquedo do mal? Rapaz. Ah! Pera aí. Olha aqui, galera. O que esse pilantra quer? Calma aí que eu vou passar pro dragão. Pegou aí? É isso aí mesmo. Ó, tem... Chega aí. Chega aqui, chega aqui. Senhor. O que foi? Ó, que bacana que você fez com os bichinhos, véi. Ficou da hora, né? Dá pra acessar pela janelinha. Ficou, show, véi. Ficou bacana. E aqui, ó. Deu certo o bagulho do Grindr, viu? Deu? É, tá... Eu sei que dá. É, tá aí, ó. Eu sei. 199. Vem cá, 14. Unlock... 7 pin code. Vou colocar a senha aqui, galera. Ei, vou ter que parar de gravar, senão vocês vão ver minha senha. Pronto, voltei. Pra ninguém pegar esse Matrix Core. Ok. Ah... Deixa ele se divertindo lá com os bagulhinhos. E vamos... Eita, caraca! What the fuck? Vocês viram essa explosão? Maluco! Ei! Olha lá, olha lá, olha lá! Meu Deus do céu! Deixa eu sair de perto disso, vai? Já sei onde eu vou fazer. Vou fazer aqui, ó. Em cima do galpão, galerinha. Tá. É... Então, dá pra fazer o Dodô Arvon também, galera. A gente... O Beco tirou porque tava dando bug, mas parece que não tá dando mais o bug. Então, a gente pode fazer, ele só precisa dar a cabeça. O Beco tem. Mas... Como a maioria quase unânime me pediu pra fazer o Ledger... Desculpa. Tô voltando, galera. Calma aí. Minha alma saiu com essa tosse agora. Pronto, agora ela voltou pro corpo e está tudo bem. Como quase unânimemente... Anonimemente... Acho que é essa a palavra. Todo mundo me pediu pra fazer o Legendary Power, então eu vou fazer o Legendary Power. Porque vocês mandam neste canal. Então, vamos lá. Uma Matrix. Coisinha. Ó, dá pra fazer todos. Legendary Poison Speed. Então, se liga, galera. Legendary Power pra vocês. Nossa, demora, hein? Deixa eu tirar aqui a coisa que eu vou bater. Vocês estão ligados, né? Aquela print. Aquela print muito doida que nós tira pra fazer thumbnail. 14 falou que eu tô assim por causa dos remédios que eu tomei, galera. Mas eu só tomei um Bene Grip, eu juro pra vocês. Tá sobrando até lá. Meu Deus, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Vou tirar a fotinho, vou tirar a fotinho. Ai, meu Deus. Nossa, aquele sol ficou ali. Tô cobrindo o sol com a cabeça dele, galera. Vocês entenderam? Sai daí, Holy Shit! Eu quero tirar a print! Tirei uma. Tirei duas. Agora deixa só fechar ali, galera, que eu vou tirar a última. Mas não sei se eu vou usar, não. Mas eu gosto de ter. Aí, tirei três. Ah, não, Marcelo! As coisas que eu tava dentro... Esqueci! Ah, esqueci! De novo, velho, esqueci. Ah, mano. Ah, velho. Ah. Ih, Guilhão. Power. Meu Deus do céu, esqueci de novo, galera. Bom, aqui, ó. Vamos lá. Ai, deixa eu voltar. Ah, ele não tem cela? Não, dá. Tem cela, sim. Ó, veio uma Legendary Warvern Token. Deixa eu pegar. Vou subir nele. Resetou tudo de novo. Beleza. Vamos ver se eu descolo uma cela aqui. Sai fora, maluco. Aí sim. Aí sim. Vamos ver se a Kiara tem uma celinha aqui. Tem uma cela. Kiara, eu vou roubar, tá? A senhora não tá escutando, mas eu tô roubando. Por quê, galera? Porque... Eita, tá me seguindo. Desce aqui. Desce aqui, bichinho. Senhor? Senhor? Por favor, senhor. Desce aqui, senhor. Oi, Dexmo. Tô dando spoiler. Ah, maldito. Miserável. Já dei spoiler na sua base também. Ai, ai. Ah, cara. Esse bicho não vai descer. Belezinha. Desceu aqui. Ah, vamos colocar a celita. Eita. Porra, bicho. Tu tem uma cela só pra você ou você não usa a cela mesmo? Calma aí. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver ele. Vamos ver ele. Vamos ver ele. Power, 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 power. Power. Legendary. Lag. Cara, acho que não tem. Alpha ou Ivern só. Caraca, mas ele sem cela vai tomar muito dano, hein? Não sabia disso, não. Deixa eu ver o do Bacon. Se tem cela. Nossa, só coisa explodindo. Tá nós três gravando aqui, ó. Ao mesmo tempo, galera. Eu, Bacon e o 14. Ah, não tem cela, cara. Putz. Uh. O que é isso? Ui, o que que estão fazendo aqui? Cê é louco, cachoeira. Vocês querem ver o que é aquilo ali? Quer dizer, é um dragão, mas quer ver como é que faz? Quer ver o que que eles vão fazer? Só passar no canal dos dois aí. Não sei quem tá gravando. Só passar no canal deles. Bom, perdi as coisas que estavam aqui dentro, né? Ok, sem problemas. Ah, deixa eu só devolver essa cela aqui pra que era. Porque... Acho que não vai precisar. Acho não, né? Realmente não vai precisar. Ah, nem mostrei pra vocês meus sete, galerinha. Olha só, se liga. Deixa eu fechar aqui. Ah, meu sete boladão. Boladaço? Boladudo? Porque dessa vez dá pra pintar ele. Mas eu tinha tinta em algum lugar que eu não lembro onde é que é. Stuff. Giant. Giant. Gigant. Custom. Savage Gurira. Custom. Olha que legal. What the fuck? Miseráveis. Vou sair daqui, galera. Vou sair daqui porque estão de... Estão de... De mancada. Estão de mancada. Ah, é, morreu também Trouxa Vou lá upar ele Vamos lá upar ele, vamos lá upar padinha Essa é uma padinha, essa Cara, quanto é que ele tem de Mentira que essa é a vida dele Caralho, 17 milhões What the fuck Mas ele vai tomar muito dano Tenho certeza que ele vai tomar muito dano Calma, não vou Vou fazer assim, não vou upar nada agora Vamos lá na ilha Que tem uns bichinhos mais fortes lá Vamos ver como é que ele se sai Nossa, mas ficou muito louco Os quadradinhos aqui Ó, que louco Ó o rabinho Vermelhão Tem um speed e tem um outro Falta de speed Esse bicho aqui eu sei que é Esse bicho eu sei que é pancada Vamos ver Vamos ver o foguinho Ai, não dá foguinho não Ele dá raio Nossa, é um raio amarelo Vem cá, deixa eu te dar dano Ah, dá pouco Matei What? Caraca, velho Ô, não é fácil matar esse bicho não, cara Que loucura Você viu quanto ele tava dando? Quarenta e poucos mil Porra, não lembro Vamos tirar a dúvida aqui de novo Tem mais uns bichos ancientes aqui Chegou o rei, galera Licença Quarenta e cinco Nossa senhora Vamos upar Vamos upar um pouquinho aqui O dano dele Dois mil Vamos fechar aqui nos dois mil Como é que você acha que tá a velocidade dele? Não, vou colocar um pouco mais Vamos ver o dano que tá dando 117 Eita, caraca Eita, pitomba 117 Calma aí Deixa eu já colocar Isso, 120 Aí, 120 já ficou legal Então vou matar os bichos aqui É, e você é de alguém? Ah, é de alguém Oxe, desculpa aí Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ih, fartou Vamos jogando, vamos jogando, vamos jogando Daqui é de quatro Eita, que bolinha é essa aí Rapaz Acho que ele deu uma bugadinha na zoia dele Se ele vir procurar a gente Pará Nossa, velho É muito forte Você tá maluco Ó, ele tem Galera, ele tem 17 milhões de vida Vamos upar um pra ver 19 Pronto, 21 milhões de vida Quer mais? Não precisa, né? Peso 207 Nossa, velho 207 mil Ah, stamina Não precisa nem falar nada 105 mil Cara Já coloquei o que eu queria de speed Vou fazer o seguinte Não sei nem porque eu tô aqui Huge Ah, vai tudo Essa porcaria aí Vamos, vamos para ele aqui Eita Calma, seu menino Calma, seu menino Aê, calma Deu muito Vamos lá Ai, mano Vamos usar todas essas porra aqui, mano Cadê? Tem mais? Tem mais comigo? Não Nossa Vou pôr uma Vai, bicho Quanto vocês acham que tá dando? Quanto vocês acham que tu vai dar de dano? Tá dando 117 Ó, eu vou chutar Que tá dando 173 Não 153 Me fala quanto vocês acharam que tá dando, hein? Vamos ver 139, hein? Caraca Cara, o pai Eu... Nem vi Nossa, vamos fazer essa limpa aqui, né? Então A gente mata eles Pega XP E ainda ganha poção de XP Nossa, velho Ele destroça Mano, que... Que bichinho bolado absurdo Que absurdo Ó Ó Vamos lá Colocar mais Maluco 3 Rage Nossa, mas eu tô falando, ó Ele toma muito dano Ai, meu Deus Ah, já era 9 mil XP Nossa Desceu pra 8 milhões É isso? Nossa Ele toma muito, muito, muito dano Porque não tem cela Caraca Se tivesse uma cela pra esse bicho aqui Você tá maluco Ele ia ser muito foda O dano já fechou Ficou com 148 de dano, galera Olha o gigano Olha o gigano Tá maluco Sai fora Sai fora Muito forte Ah Ah Só esse rainhazinho aqui Ele tinha que tirar muito Mas não tá tirando nada Ó Ah, não Muito pouco Mas, ó 144 Ele tá tirando muito mais Que aquele Como é que é o nome dele? O Pelagorn ali, ó Do bacon Ele tira bem mais Porra, faltou uma celinha nele, hein, galera Hum Quem é você? Caraca, maluco Faltou uma celinha nele, hein Eu achei Eu achei E vocês? E vocês, seus meninos Caraca Não, mas ele é da hora, véi E é rapidinho Eu quero ver o de speed ainda Tenho que fazer o de speed Não sei se o Bom, não sei se o 14 vai fazer Se o bacon vai fazer Ih Eu quero fazer o Dodô Wyvern também Então vou ter que pegar outro dragão Pra ir upando ele até o Dodô Wyvern Ou fazer os outros também Ah, eu não sei ainda o que eu vou fazer Deixa eu chegar na Coab aqui Na minha base Mas o bicho ficou bolado, ó Você é louco, moleque? Você tá maluco? Calma aí Nossa, dei de cara O time é entrar A gente tá até aqui, né? Já com os bichinhos aqui, cara Até que com os bichinhos Bom, galera Esse vídeo vai ficar aqui Espero que vocês tenham gostado De verdade É... Se vocês gostaram Deixa aquele like E compartilha Pra mais pessoas verem Pra chamar mais galerinha Pro canal Daqui a pouco a gente bate 6k Muito bacana Muito obrigado a todo mundo É... Sim, não foi... E logo, né? Se não for inscrito Se inscreve no canal, né? Pra acompanhar as séries e as lives Eu vou fazer... Eu não sei se eu faço agora sexta Ou vou conseguir fazer No final de semana Beleza Mas eu aviso vocês Aliás, eu programo eventos sempre Então é só ficar ligado Pra isso Me segue aqui No Twitter Tá na descrição do vídeo Aqui o Twitter Que vocês vão ficar sabendo Das lives e dos vídeos Porque eu compartilho lá Passa no canal do Bacon E do 14 também Que trazem vídeos diários De Ark O 14 traz também De Rust E o Bacon Vixe, o Bacon Traz de Dragon Ball De Farm Simulator Só que, né? Ele traz uns dois vídeos De Ark também Por dia Dois a três vídeos Beleza? Então é isso aí, galera Valeu Falou E Fui! Fui!